Música Muito bem pessoal, o Hardsoft está começando! Aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo digital Para levar todas essas informações até a sua casa Nós temos aqui o professor Ciro Que tem sempre dicas quentes no dia a dia dos usuários Quente não, é em Hot E também com a gente, o Anderson Cardoso, com as melhores dicas A gente vai apresentar aqui no jogo da Cinexpets, Seven Sims E hoje a gente começa o Hardsoft com uma matéria muito bacana sobre tecnologias novas Fique ligado, pois o seu programa semanal sobre informática, internet e tecnologia já está no ar! Fique ligado! Fique ligado! A tecnologia está realmente cada vez mais presente no nosso dia a dia Eu acho que o celular é o maior exemplo da discriminação digital De certa forma também que é demográfico, né? Porque é um aparelho que está presente em todas as classes sociais E quando a gente fala em tecnologias móveis, logo pensamos em celular Mas existem outros aparelhos e diversos aplicativos feitos com o objetivo da mobilidade O Hardsoft esteve confiante durante o WebMobile Tech Week Vamos ver a matéria? Segunda edição do WebMobile Tech Week Sucesso novamente Dois dias com mais de 72 palestras Rapaz, está legal, está bem organizado Com mais de 470 participantes Ah, eu estou gostando, superou, eu achei que não fosse ser... Para mim... Mais de 50 convidados Quem não veio perdeu O evento me surpreendeu O JavaFX é uma nova tecnologia da Sun Para trabalhar com interfaces gráficas em Java Super interessante, muito legal, gostei demais Windows Mobile 6 é o novo sistema operacional da Microsoft Para celulares e pockets Tem várias tecnologias novas, né? Nós estamos passando por um fato histórico Que vai mudar toda a realidade dos projetos de softwares daqui para frente Deu para aprender bastante As palestras bem diversificadas As novidades é que você vai poder ter o SQL Server Compact Edition Direto na ROM Já vem no fabricante Quando você faz uma aplicação em .NET Você coloca que vai ter banco de dados E automaticamente já vem na ROM do device No Windows Mobile 6 O banco de dados que é o SQL Server E é gratuito Está legal, eu vim em busca de dispositivos móveis E estou vendo bastante coisa Tanto de .NET como Java Olha, o evento está bastante interessante Bastante abrangente Todo tipo de tecnologia O pessoal está gostando muito É bem interessante Me senti lesonjado de participar de um evento Com bastante tecnologia como teve esse evento Seis palestras simultâneas Três de Java e três de .NET durante o dia todo Eu achei muito interessante De alto nível Como o público desse evento é formado basicamente por desenvolvedores A ideia é mostrar o que pode ser feito com um aparelho celular Mostrar tanto a parte prática, técnica, né Programar como que a gente faz a programação para dentro de um aparelho celular Como também as possibilidades de negócios O WebMobile Tech Week traz agora as novas tecnologias Web e mobilidade Bom, esse sem dúvida foi o evento da DevMedia mais bem produzido Trazendo com as plataformas Java e .NET Totalmente concorrentes, mas apresentando cada um o seu sucesso Galera com alto nível de perguntas, debate O ASP.NET é uma tecnologia destinada ao desenvolvimento de aplicativos para web Permite que o desenvolvedor crie páginas dinâmicas juntamente com o Visual Studio Tem várias plataformas .NET, o Silverlight, por exemplo Eu achei o Java ME muito interessante Gratificante, assim, estou muito feliz com tudo, assim Pelo sucesso, porque depois a gente pega os papéis que foram distribuídos Tem o feedback, assim, dos congressistas Então você vê que todo mundo gostou Está de parabéns Pessoas que desenvolvem ASP.NET Pessoas que desenvolvem, basicamente, o Web Eu trabalho com desenvolvimento Hoje eu uso o Delphi Mas a gente está pensando em migrar todas as aplicações para .NET Nesse cenário agora de mobilidade, muito dispositivo móvel no mercado É necessário que você consiga desenvolver aplicações Manter a informação sempre disponível lá em campo Tendo a informação sempre em tempo real O que dá uma agilidade muito grande ali para o vendedor no dia a dia Puderam comparar tecnologias Puderam descobrir o que vai ser melhor, né? Você pode ir para o JSF ou para esse trânsito Para onde eu vou? Bom, como professor eu sempre tenho que me atualizar Então eu vim no evento, eu procuro eventos como esse Para poder saber o que o pessoal está usando, quais são as tendências Antigamente a gente pensava muito no como que a gente vai fazer o programa Entregava para o cliente e depois dava manutenção Hoje o cliente não está mais aceitando isso Ele está olhando muito para como é que o programa está sendo entregue A quantidade de bugs, como é que ele está rodando Se está rodando rápido, se está rodando lento Eu trabalho com testes, nem Java nem .NET Nós testamos a aplicação Java e .NET Visual Studio for Software Testers, mais especificamente É como se ele englobasse todas as ferramentas dentro do mesmo software Tranquilo, eu estou gostando bastante, aprendendo bastante com o pessoal também O que mais me surpreendeu foi assim O número de pessoas satisfeitas com tudo o que aconteceu Eu simplesmente adorei, achei que foi bastante interessante Ruby é uma linguagem, é uma linguagem interessantíssima Porque ela é orientada a objetos, assim como Java é É uma linguagem dinâmica, no sentido que você pode mudar os seus objetos Em tempo de execução Eu assisti Java 2.ME O que mais? Nem sei, já estou ficando louco já de tanto código Muito bom, temos aproveitado bastante Perfeito, a gente não esperava coisa melhor, foi um resultado perfeito mesmo Estamos satisfeitos Evento muito bacana mesmo É, mas agora a pergunta é para você aí de casa Gosta de se manter informado? E de ganhar prêmios? Então acesse já o portal de conteúdo e de interatividade do Hardsoft www.hstv.com.br Você encontra notícias, agenda de eventos e artigos dos nossos colunistas Além disso, você pode assistir ao Hardsoft pela internet e também ouvir o nosso podcast Mas não para por aí É verdade, Elton Pois o portal do Hardsoft tem também muita interatividade Você pode mandar os seus recados no nosso mural e enviar o seu cadastro para concorrer a muitos prêmios Inclusive tem prêmios especiais este ano, hein pessoal? Elton, e o negócio é participar, pois a gente vai sortear 5 monitores de LCD e um notebook HP no programa Legal, isso mesmo Entre no nosso portal e veja como participar dessas promoções Lembre-se, www.hstv.com.br E falando em sorteio, vamos mandar uma assinatura da revista Clube Delphi Vamos Anderson, vamos lá A assinatura vai... é um ganhador, é o José Guedes Matheus Filho Que assiste o Hardsoft lá pela TV Mais de Fortaleza, Ceará E ele escreveu o seguinte Olá, tenho 33 anos Faço ciências da computação na Universidade de Fortaleza Além de me manter atualizado com o mundo na inovação de software O Hardsoft é um programa bastante proveitoso e dinâmico Sem dúvida os leigos no mundo da informação tem ao seu alcance uma ferramenta muito útil e direta Valeu, é o José! Pessoal, agora é hora de ficar de olho, pois vai rolar um recado importante aí, confira É hora de ficar de olho, pois vai rolar um recado importante aí, confira um recado importante aí, confira um recado importante aí, confira um recado importante aí